Eu não sei, Jack, é frescura ou tu? É frescura, né? Vamos reparar esse bicho, mas é cachorro, Jack Eu vi alguma coisa passar ali, véi Aonde? Ali atrás Viu? Não, foi um pouco É? Eu vi alguma coisa passar ali Com certeza Acho que era um... Mano, não era bom nós entrar aí Não, mano, porque eu acho que tem os bichos aí Tá, cheguei aqui, galera Salve, galera Jack C600 na área com mais um vídeo aqui pra vocês Bom, a notícia hoje não é muito boa, galera Tô aqui dentro do meu carro, cheguei aqui perto dos ônibus abandonados E assim, ó, eu não consigo colocar aqui pra vocês porque apagou Um inscrito anônimo mandou pra mim de noite um vídeo aqui dos ônibus abandonados Ele filmou meio assim, tipo, alguma coisa passando Parecia um bicho, um animal, alguma coisa do tipo Galera, eu não sei o que que era Mas eu vim aqui, conversei com o Torto, conversei com o Edson, conversei com o Alex Falei, mano, vamos lá nos ônibus abandonados, ver o que que é Só que eu falei assim, ó, toma muito cuidado Não entrem aí sozinhos porque tem um bicho muito grande aí, feio Então, eles já estão me esperando ali E eu vou ver se eu converso ali com eles Eles devem estar pra lá já, esperando Tô vendo alguém de rosa lá, acho que é o Torto Bom, galera Falar pra vocês já deixar muito like nesse vídeo aí O que a gente vai fazer é meio perigoso, né Porque, na verdade, de noite é mais perigoso Pode ser que esse bicho apareça mais de noite, né, galera Do que de dia Mas de dia ele pode ser que se intoque pra dormir ou alguma coisa do tipo Pra passar comida, né Ou de noite ele tá com medo Bom, não sei Tá meio barulhento aqui na BR Vou ver o que os caras acham dessa notícia Eles... Não sei Não sei se eles vão acreditar em mim, né Mas vamos lá Fala, galera Beleza? Ô, você sabe o que eu pedi pra vocês? E aí? Beleza? Ué, Weds Cadê o Weds? Cadê o Weds? Meu Deus do céu Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês Temos de ajuda Lembra que eu falei que tinha uma notícia pra falar pra vocês? Tá Tô curioso, tô dispensa Mano, é o seguinte Um inscrito mandou pra mim Nossa, que barulheira Anonimamente Vamos lá pra baixo Aqui tá muito barulho, mano Ei, ele mandou uma parada anônima pra mim, mano O inscrito mandou? É, sabe aquelas bombinhas quando você... Você manda e ela apaga? Ah, tô Aqueles videozinhos Na verdade eu ouvi falar, mas nunca mandou Eu achei que era meio que zoeira, tá ligado? Falei, ah, deve ser zoeira, né, mano O inscrito Mas eu tenho que contar pra vocês que eu achei que era O que que deu? Mano, era uma parada muito estranha Muito estranha? Aham Vamos aqui debaixo pra eu falar pra vocês Estranho, Alex Cara, vamos começar a brigar, né, mano? Cara, igual na caixinha da minha baixa aqui Passando quieto Será? Tudo rasgado Igualzinho Ó, agora sentem pra vocês não caírem Que a notícia é pesada Ah Aham Ó, é o seguinte Posso falar sério, mano? Tá, vamos ver É sério, uma parada séria Não fica rindo torto, é sério a parada É assim, ó Ele mandou um vídeo, mano Nesse vídeo Tinha um vulto estranho ali Nos ônibus, mano De noite É Ele falou que ele tava gravando ali Eu até falei, mano Você não pode gravar aí, tá louco? Ah, então foi ele que quebrou os ônibus, mano Não foi, mano Sabe por quê? Então foi ele, mano Parecia que era um bicho, mano Tava comendo vidro Tava comendo as coisas Sério, mano Tô falando sério Meu Deus, cara No vídeo parecia que era um bicho Eu não fui, Alex Eu nem ia aqui e tal, mano Cheguei agora e tava tudo quebrado Não é de agora que tá quebrado Ah, vai começar agora que fui eu O que é que tá falando que viu o bagulho ali? O que é que não viu nada? Mostra o vídeo aí pra nós Pô, por que que eu vou mentir? Pedir ajuda pro Alex pra vir aqui Contigo Pra gente entrar ali, pô É, eu tava ali na casa dos Calibir Eu vim aqui, mas ele falou que tá com medo de entrar também, né? Tô com medo de entrar ali, velho Mano, olha aqui, meu irmão Tô com medo de entrar ali, já A tremedeira só de falar disso aí Por nada é bicho mesmo, hein? Claro que é, mano Você é bicho feio Não tinha aquele furo na tela lá, ó É, então Pode ser que ele comeu ali, galera Mano, eu não sei se eu quero entrar aí agora Depois dessa aí É perigoso Mas é perigoso, mano Foi de noite? É, pode ser que de dia não tenha, né, mano Mas vai saber Eu acredito nisso aí Ah, não sei, mano Eu acho que Sabe o que era legal? Vou dar uma ideia Era massa nós pegar uns bambus, mano Construir uma armadilha, tá ligado? Eu sei que você é mestre e construtor de um bambu, né, mano? Mais ou menos, né? É, mas Pega uma fita, mano E bota Pega uma corda Faz uma arapuca gigante Se for um bicho Comida embaixo É Claro, é Também Mas se for um bicho vai ter pegado ali E nós conseguimos ver se já é bicho ou não hoje? Pois é, mas se quer fazer capturar o bicho Bota a isca dentro do baú Aí faz um jeito de cair aquela porta De fechar, entendeu? Porque Tá tudo sem janela Mano, então faz o seguinte Vamos lá Vamos fazer assim Não, vai atrás, né Deixa que nós vamos na frente A gente vai Vai na frente De um ônibus por ônibus A gente vai, então Fechou? Vamos investigar um Vamos no primeiro ônibus aqui, então Só que assim, galera Temos que ter descrição Vocês sabem que aqui tá feio o negócio, né? Pelo amor de Deus Vocês estão ligados, né? Eu não vou falar pra galera Mas Galera, aqui tá complicado o negócio Ó, vamos Ó Eu não vou mostrar aqui Pra galera não ficar Não pular aqui, tá ligado? A gente vai nesse primeiro ônibus aqui primeiro, galera Vou fazer um corte aqui, mano Porque senão Se eu mostrar a entrada aqui A galera vai Já sabem, né? Mais ou menos Não filma isso aí, Jack Não vamos filmar hoje, então, Jack Não vamos filmar hoje Eu acho que não dá nada Mostrar pra galera Já conhece A galera já conhece, né? Melhor A galera saber que Se entrar aqui Pode correr risco Não, é pra ninguém vir aí Né? Mano, então vamos entrar Eu tô a fim de arrumar Essa cerca aí, mano Então, ó Vamos, né? Qualquer coisa que nós achar Ó, é Um por todos E todos por um, então Não, é caldo É um por cinco Não, aí você tá querendo o que, né, torto? Não, olha aqui o bicho vinho Se tiver um bicho Tá, aí se o bicho vai me atacar Você vai, não vai, tipo Tá, mas daí por nada Eu vou dar essa uma melhora contigo? Tá Pô, mas você tem que ajudar, né, mano? Tá, não Pode ser Se você me ajudar também Daí eu vou te ajudar Então vai, vai, vai Pina, pina Vamos, vamos, vamos Mano, mas é muito estranho, mano Que mensagem que foi essa? Eu vi a mensagem, mano Ela apagou Se autoapagou Mas ela apagou, mano Mano, eu tô com medo, cara Claro que eu também tô com medo Mas não tem como acreditar Ô, o Piazão disse que era uma mensagem Tipo, era Parecia um bicho passando aqui, entendeu? Bicho? É, bicho, mano Tem bicho aqui Tem bicho Deve ser cachorro, né? Mano Outro bicho não deve ser Pra fazer isso aí não é ser humano que faz Não, ser humano Mas é cachorro, então É possível a coisa Vem, vem, vamos Então vamos andando devagarinho E aí, ó Escutou? Ó Ei, Alex Agora eu ouvi também Torto, fica comigo aqui Ó, Alex Vai um pouquinho pra frente, mano Ó lá, ó Lá, lá É do escolar, lá É do escolar Tu diz, mano Moleque Ô, Jack Não, não sei, né? Jack, é frescura, tu Pare de frescura, né? Mas é que tu falamos que aparece bicho Mas é cachorro, Jack Tu diz que é cachorro, sei lá, mano Não sei nem, hein? Jack tá viajando? Jack tá viajando, Jack Não é bicho, não Eu vi alguma coisa passar ali, velho Aonde? Ali atrás Um vinto, né? Você viu? Vi Não, foi no vinto Hã? Eu vi alguma coisa, mano Passar ali Com certeza Acho que era um... Mano, não era bom nós entrar aí Não, mano Porque eu acho que tem uns bichos aí Alex, não abre, não abre Tem uns bichos aí, velho Mano, tudo quebrado, velho Vai na frente, Alex Você é mais corajoso Você vem atacar, tá com você Olha, eu tô aqui porque tem vocês Olha, tem comida e tudo ali, ó Uns negócios ali, ó Uns bichos Tem um bicho comendo aí, mano Com certeza É cachorro, Jack Para, velho Não é cachorro, mano Não é cachorro, mano Mas não, você tá me entendendo? Que estranho, mano Eu não queria isso Foi a verdade pra vocês Você falou que tem mensagem Mas não mostrou mensagem nenhuma Falou que apagou É, é, pô Alguma coisa passou aqui, velho Que horas de apagar mensagem Estranho, mano Eu não acredito Não tem nada aí, mano Ixi, vai lá, vai lá Agora eu acredito Puta merda Viu, cara, viu? Tinha alguma coisa ali, meu Viu ali? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na cabeça, Alex Vai na cabeça Vai na cabeça É um bicho É um bicho Meu caralho É um bicho Mano, melhor Ei, Alex 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 Sabe o que é melhor, mano? O que? Nós se armar e vir aqui de noite Vamos, coloca aqui nisso aqui, ó Ô, de noite eu não venho aqui Mano Nós temos que fazer uma arapuca Sabe a arapuca de pegar bicho? Vamos fazer de bambu? Porra Fazer uma armadilha aqui mesmo Né? O bicho é grande, pelo que eu vi Mas ele é grande, mano Mas dá pra nós fazer Não, agora eu vejo É que eu acredito, mano Ô, vamos vazar então, mano Deus do livre Vamos subir em cima dos ônibus Não, mano, eu acho que é melhor não Ele pareceu que ele deve ter escondido Algum lugar aqui Certeza Vem, vamos vazar daqui, mano Deus do livre Jesus do livre Ei, vamos vazar daqui, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, que a gente tá Acabando uma banana aqui Vamos, vamos, vamos Corre, mano Tchau 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 E aí